Diz-me o teu primeiro e o teu nome? Gabriel Brito. Ok. Estás a gostar de estar aqui? Sim. Qual o teu jogo preferido? O meu desporto favorito é futebol, só que aqui nestas atividades foi o One Ball. Porquê? Porque foi fixe, eu gostei de atirar a bola, marcar golos e movimentar. Qual é que tu és? Santo Amado. Ok. Tu achas que o desporto é importante? Sim, porque se nós não fizemos desporto, podemos não, como se fazemos desporto, temos mais energia e despedimos não. Tu praticas desporto na escola? Sim, sempre vai lá uns professores e fazemos ginástica. E como é que foi conhecer os atletas profissionais? O meu pai já conheceu e ele foi-me dizendo. O que é que tu achas que é necessário para ser um bom atleta? A praticar. Como atrecer no Ronaldo? Hã? Como atrecer no Ronaldo? Sim. Futebolista. Futebolista? Futebolista? Eu estou a treinar no Atlético. É no Atlético lá em cima. Como é que tu achas que tu achas que tu? Eu sou de Sporting. Eu sou de Sporting. De Sporting. Vai-te dar para a chave. Futebolista.